Esse é seu Arnaldo e essa é Dona Marta, um casal que mora há mais de 20 anos em uma loca e vivem na extrema probesa. Ignorado pela população local, eles não vêem outra saída, a não ser perder as esperanças. Mas hoje as coisas mudaram. Hoje eles têm alimento e ganharam até uma casinha. Vamos acompanhar a entrega da casinha? Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Estou aqui em Sumé, as margens da BR que vai para Campina Grande, pessoal. Estou aqui com o nosso querido Arnaldo, seu Arnaldo, nossa querida Dona Marta aqui. Vidas difíceis o senhor e a senhora passaram aqui no pé dessa serra aqui, não foi seu Arnaldo, Dona Marta? Passaram muita necessidade, muito aperto, como se diz. Fome assim, já passaram? Já passei mesmo. Foi, né? Quem diga que eu cheguei na casa da mulher, tive uma ajudinha, tremendo de fome. Foi mesmo, Dona Marta? Foi, muita vez. E recebeu o quê? Ela falou o quê? Dava ajuda. Ajudou com o quê, Dona Marta? Botava para comer para mim, botava para comer para casa, tremendo de fome. Tudo bem. A comida, aí conseguia assim, catando latinha, pedindo aqui e acolá. Agora, para morar, para ter um teto aonde se esconder debaixo da chuva e do sol, aí era mais difícil, não era, Dona Marta? Era? Aí, vocês, né? Vocês se escondiam aqui, né? Porque não moravam. Vocês se escondiam nessa casinha aqui, pessoal. Eles se escondiam nessa casinha aqui. Até que um dia, um cara chamado Nenê Nossas Coisas caminhava aqui, nessa estradazinha aqui. Sensível ao próximo, que se preocupa com os outros, pessoal. Muito arrogante, egoísta, passa milhares todos os dias aí, mas não está nem aí para o próximo. Eu caminhando aqui, eu me preocupei em saber quem morava nessa taperazinha aqui. Falei ali no portão, gritei, ninguém respondeu. Continuei minha caminhada. Chegando lá na frente, meu coração continuou tocando forte. Tem que voltar lá e ver quem está lá. Isso eu fiz, pessoal. Fui até lá na frente e voltei. Aí, insisti. Voltei a bater aqui e gritar. É, pareceu. Dona Marta responde. Lá dentro do mato. Foi. A senhora pensava que era o quê, Dona Marta? Ela era uma pessoa que queria ajudar alguma coisa. Pensou que era ajuda? Sim. Mas que tipo de ajuda a senhora pensou em receber naquele momento? Sim, dar uma feira, ajudar. Uma feira. Falar alguma palavra. No máximo, uma feira, né? Era. Não pensaria nunca que seria uma casinha? Não. Não pensaria, né, Dona Marta? Era. Mas veio. É, veio. Dona Marta me respondeu lá no fundo. Pode subir. Eu assim subi. Eu achei que eu ia achar aqui pessoas pobres. Normal, como eu na minha infância. Mas pelo menos teria que ter o que comer. Eu achei que seria assim. Só que quando eu cheguei aqui, fui surpreendido. Com fome pesada, miséria mesmo, pessoal. Fome pesada mesmo. Tem os cachorros morrendo de fome. Cachorro aqui fazia assim, pessoal. Esticava de fome. Era um badoc, era. Era que nem um badoc. É. Eu fiquei chocado na hora. Foi. Eu me senti culpado e ali eu acabei de arrumar um compromisso para mim, uma coisa, que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque antes eu não sabia que existia gente passando necessidade aqui. Tudo bem, eu não existia. Então eu não ia pagar por isso. Mas quando você está sabendo e você não faz nada, você vai ser cobrado por isso. Assim me tocou. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aqui eu fiz. Fiz o que, dona Marta? Fiz tudo. Fiz uma casinha com a ajuda de vocês. Para eles deem aqui. Nesse exato momento, pessoal, estou entregando essa chavinha aqui, ó. De uma simples casinha. Humilde casinha. Mais digna. Mais digna. Que um ser humano merece. No mínimo merece isso. Fizemos essa casinha, pessoal, com o recurso máximo que nós conseguimos. Se nós tivéssemos mais recursos, com certeza nós fazíamos uma casa mais confortável, pessoal. Mas, para quem não tinha um olho, não tinha nenhum olho e agora tem um, já é rei. Ou seja, quem não tinha onde morar e agora tem uma casinha dessa, é um palácio, pessoal. Então, você tem uma casa não confortável? Isso aqui não significa nada. Mas, para eles que não tinha nenhum barraco, isso aqui é um palácio. Nesse exato momento, pessoal, nesse exato momento estou entregando a chavinha aqui, na mão de vocês dois aqui, ó. Agora é com vocês. Deus já abençoou. Mandou pessoas boas para vocês, pessoal. Agora só precisa vocês seguir. Seguir o caminho que Deus mostrou. Seu Arnaldo está abrindo aqui a porta da casa aqui, pessoal? Pronta para morar já. Pronta. Falta só alguns retoques, tipo pintar, pintar essas paredinhas e pintar o banheiro. Nada complexo, tudo basicozinho. Meia hora, uma hora de serviço, você faz isso aí. A casinha entrega, pessoal. Depois vamos prestar conta de quanto gastamos aqui, no vídeo futuro. A casinha entrega os dois dentro agora, debaixo de um teto. Que talvez você achasse que eles nunca iam conseguir. Com a sua arrogância. Com a sua soberba. Com a sua individualista. Eu sei individualista demais, né? Mas eles conseguiram. Porque um dia passou um filho de Deus aqui, que se preocupa com o próximo. Ao contrário de você. Senhor Arnaldo, e a satisfação de o senhor estar aqui na casa, senhor Arnaldo? Qual é a gratidão? Qual é a palavra agora que o senhor está literalmente debaixo da sua casa? Estou. Graças a Deus. Qual é a palavra, senhor? O senhor tem? Tem alguma palavra? Tem alguma frase? O senhor tem a agradecer? Eu nunca pensava de vir para debaixo de uma casinha dessa. Nunca pensava? Eu não tinha condição de fazer, não. Não tinha condição de fazer, não. É uma casinha simples, mas é confortável. É o básico, é o suficiente para vocês ficarem com o Disney do Itá. De boa, né? É, de boa. É. Dona Marta, a senhora já agradeceu. Vi que a senhora já agradeceu na live ao vivo. Agradeceu a Deus. Agradeceu a Deus. Por Deus permitir que existissem pessoas boas, né? Que Deus não vem literalmente, mas eles mandam os profetas. As pessoas dele virem fazer, né? Então ele mandou quem? Ele mandou primeiro eu vim. É, um anjo. Eu vim aqui, porque Deus sabia que eu alcançaria mais pessoas. Então eu alcancei essas pessoas. Essas pessoas vieram e mandaram esses recursos. Nós conseguimos esse tetozinho. Simples, mas digno para a senhora e seu Arnaldo, né? É. Qual é a palavra agora, nesse exato momento, Dona Marta? Muito obrigado, meu Deus. Por ter uma casinha para estar na cabeça de baixo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Vou permitir que pessoas boas existam nesse mundo. Esse mundo tem jeito. Faça a sua parte. Que Deus já fez a dele. Obrigado ao canal Bento Santos. Lugares que eu ando também está aqui registrando nesse momento. Muito obrigado, Bento, pela sua presença. Por ter colaborado financeiramente. Por ter financiado a festinha aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, sua família e a todos que colaboraram aqui nesse projetozinho. Desde aquela, eu lembro que teve uma pessoa que doou um real e que doou o máximo, que doou mil e quinhentos reais. Então, Deus abençoa todos. Tem aquela parte da Bíblia ali que Jesus pergunta assim, quem doou mais? O rico, teve uma pessoa rica que doou um por cento do que ele tinha. Um por cento. Teve uma pessoa pobre que doou tudo o que ela tinha. Aí Jesus perguntou para os que estavam ao redor dele, os discípulos, quem doou mais? Os discípulos falaram assim, quem doou mais foi ele, senhor. Olha o tantão. Jesus falou assim, não, quem doou mais foi ela. Ela doou tudo o que tinha. Ele doou um por cento do que tinha. Então, doi um real, doi dois, três. Não importa. O que importa é que seja de coração. Seja de coração. Deus vai ver que você fez o que pôde. Foi o que nós fizemos aqui. Nós fizemos o que nós, que estava ao nosso alcance. Se tivesse ao nosso alcance, nós construímos um palácio, nós construiríamos um palácio. Mas, por enquanto, dá para construir umas casinhas simples assim. Muito obrigado a todos vocês que doaram. Deus abençoe vocês. Só Deus vai pagar. Eu acho que já está pagando, né? Aquele abraço. Aquele abraço, pessoal. Estamos juntos. Dona Marta, Deus sempre escolhe um profeta e dá uma missão para ele. Assim foi em toda a história da humanidade. Agora ele deu essa missão para nós. É uma missão que parecia impossível, mas ainda conseguimos aqui. Ok. Ainda precisamos, Dona Marta, que a senhora love e agradeça para aquelas pessoas que ajudaram e vão ajudar e estão ajudando. A senhora love do fundo do coração que elas vão receber e Deus vai ouvir. Deus vai abençoar todo mundo. Pai. Pai, eu vim aqui para conversar contigo Eu preciso ouvir a voz de um amigo Preciso falar Ó Senhor, meu Pai Eu quero te escutar Enquanto tu fala comigo O fogo se acende Me queima, me frama, me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Me fala hoje aqui Eu quero só te ouvir Me dá um novo som Quero renovação Enquanto tu fala comigo O fogo se acende Me queima, me frama, me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero só te ouvir Me dá um novo som Quero renovação Dona Marta agradece Eu sou tão feliz Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Peace E aí E aí